Fazia tempo que tu não aparecia aqui não, é mesmo um velho bucaneio? Então dá oi pro pessoal aqui e fala pra todo mundo que tá muito calor hoje. E aí meu pessoalzinho, eu sou o Nifrido e sejam bem-vindos ao Quarto dos Gêmeos. E hoje eu tô aqui pra falar pra vocês como foi a minha experiência só lendo livros, quadrinhos e mangás de terror durante um mês inteiro. Então, sem mais enrolações, vem pro vídeo, vem pro vídeo. Bom galera, quem não conhece aqui é o Morpheus, também conhecido como Velho Bucaneiro, também conhecido como Moif e também conhecido como Motorzinho Alava. Que fofo! Beleza! Exatamente um mês atrás eu postei um vídeo falando sobre ler apenas terror durante um mês, já que eu tava lendo bastante coisa de terror. Aí eu pensei bem, joguei tudo de fantasia que eu tava lendo ali pra escanteio e fiquei lendo só livros de terror durante todo esse tempo. E hoje eu vim aqui contar pra vocês como foi a minha experiência com isso. Mas confesso que não foi muito assustador assim, porque eu tô bem acostumado a ler só terror. Durante essa experiência eu tive só um pesadelo que eu não lembro direito como foi, mas foi com um dos livros que eu li. Então foi bem legal. Vamos falar primeiro das HQs que eu li, as duas eu fiz resenha aqui no canal, eu terminava de ler, já gravava vídeo, já postava no canal como resenha. Que foi A Aurora das Sombras e O Homem da Capa Preta do Kiko Garcia. Duas HQs incríveis que eu dei 5 estrelas lá no Scoob. Adoro, essa aqui é a minha favorita da vida, melhor HQ que eu já li, tipo, terrorzão raiz mesmo aqui, muito raiz. E A Aurora das Sombras, qualquer pessoa que, assim como eu, for fã de Alice em Paz e Maravilhas, vai gostar. Os vídeos aí de resenha completo, de tudo que eu vou falar aqui, vai tá aí na descrição do vídeo. E aí a gente teve este mangá aqui, né, do Nagabe, a menina do outro lado. Incrível esse mangá, mas ele não é bem de terror, ele tem uma pegadinha meio de terror psicológico, mas isso é muito segundo o terceiro plano. É um mangá muito sentimental, assim, cheio de lirismo, como eu falei na resenha. E aí de terror não tem muita coisa. Eu peguei pra ler, né, achando que ia ser terrorzão e tal, porque foi publicado pela Dark Side Books esse mangá. Assim como A Aurora das Sombras, que também é da Dark Side Books. Então, peguei pra ler esse aqui. Gostei bastante, vou continuar acompanhando, se a Dark Side continuar lançando, acho que vai. E aí, bem curioso pra saber o que vai acontecer com a menina do outro lado. Agora vamos aos livros. Galera, esses dois aqui foram os livros nacionais que eu mais gostei de ler na minha vida, assim, de terror. Que são os dois livros do Cesar Bravo, também lançados pela Dark Side Books. Que é o Ultra Carne, o primeiro dele, e VHS, Verdadeiras Histórias de Sangue. Muito legal, eles fazem parte do mesmo universo, esses dois livros. Isso é muito legal pra quem já tinha lido esse, foi ler depois esse e se ligou, enfim. Cara, muito boas essas obras, adorei as duas, cinco estrelas, favoritado, tudo lá no Scooby. Então, não sei nem o que te dizer, meu amigo, não sei nem o que te dizer. Foi com este livro aqui que eu tive o pesadelo. Tive o pesadelo, eu nem tinha começado a ler ainda o livro, eu tinha lido só o primeiro. O Firestar Videolocador, sonhei meio com uma videolocadora e tinha esse livro lá, não lembrou certo. Só lembro de acordar com aquelas sensações, quando frio e tal, de pesadelo mesmo. Então, eu adoro ter essa sensação depois de ler alguma coisa. Então, fica aí minha recomendação desses dois livraços também. Resenha vai estar na descrição do vídeo. Então, temos a penúltima leitura do ano aí, que eu fiz, que foi a Floresta das Árvores Retorcidas, do Alexandre Calari, lançado pelo Pipoca e Nanquim, um dos originais do Pipoca e Nanquim, que veio com tudo. Livro espetacular, também vai estar aí na descrição do vídeo, minha resenha, a respeito, né, da Floresta das Árvores Retorcidas. Esse aqui eu favoritei, dei 4.5 estrelas, porque ele tem um enrinho de continuação que meio que me tirou da imersão lá e... Só por isso que eu dei 4.5, né, 4.5, sei lá. Mas esse livro é incrível, o volume cósmico, quem gosta aí do Lovecraft, é uma homenagem pro Lovecraft isso aqui. Tem um monstro do Lovecraft, né, uma história que tem um monstro do Lovecraft, escrito por Alexandre Calari, muito legal. Enfim, a resenha, mais uma vez, aí na descrição do vídeo. E por último, a gente tem esse livro que eu pensei que eu não ia conseguir terminar, porque... Ah, foi chato, hein? Frankenstein da Mary Shelley, demorei muito pra ler isso aqui. Não que o livro seja chato, mas é que esse tipo de narrativa muito romântica e tal, me... Ah, não consigo, cara, não gosto muito. Então, mas, pô, uma história incrível, né, percursora aí da ficção científica e também da tríade do terror, faz parte, né, o Frank. Livro aí que eu dei 3.5 estrelas, sei que vai ter muita gente me xingando, mas fazer o quê? Foi o que eu senti mesmo. E essa é a minha versão também lançada pela Dark Side Books. E então é isso, pessoal. Meta lançada por mim mesmo é meta cumprida. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E falando nisso, qual foi a tua meta de palavras hoje, né, Su? Conseguiu bater tua meta pessoal ou a meta que a gente impôs aqui de escrever todo dia, não importa o que seja uma linha. A gente está escrevendo todo dia. Eu ainda, desde o dia 1º de janeiro, estou escrevendo todos os dias. Graças a Deus, está saindo um livro muito legal. E esse foi meu número de palavras de hoje. Qual foi o teu, meu amigo? Deixa nos comentários ou me segue nas redes sociais. E me conta por lá, estou respondendo todo mundo que está mandando mensagem a respeito disso, a respeito de livros. E outra ideia aqui, gostaria de fazer uns vídeos falando sobre meus livros de terror preferido. Eu não sei se eu já fiz um vídeo assim, mas gostaria de fazer também sobre os livros mais assustadores que eu já li. Eu acho que aí ia estar uma boa, né, seria uma boa pegada para vídeo. E também sobre os livros mais pesados que eu já li na minha vida. É pesado, assim, de tu estar lendo um negócio, ter tanta coisa ali, tanta informação. Gorr, sei lá, horror mesmo, que tu tem que dar uma fechada. E fazer outra coisa, porque às vezes a leitura é muito pesada, né, de algumas coisas. Porque tu consegue ficar imerso na história e as coisas vêm na tua cabeça e tu não consegue tirar por um bom tempo. Então, acho que seria legal gravar um vídeo a respeito disso. O que você acha, meu menino? Deixe aí nos comentários. Então, não mais é isso. Não deixe de assistir os outros vídeos aqui do canal. Deixar um like nesse vídeo. Se inscrever no canal, caso tu não é inscrito. A gente está fazendo vídeo segunda a sábado. E, se possível, seja um membro. Tá certo, galera? Vou ficando por aqui. Um beijinho no coração de cada um de vocês. E bom novos dias e belas noites. Tchau!